Olá pessoas, isso aqui é um vídeo diferente para o canal não morrer, eu vou fazer um unboxing de um livro que eu comprei na Amazon O livro veio todo fechadinho, a caixa da Amazon, a entrega foi muito boa, foi rápida Eu comprei o livro na sexta-feira passada, hoje é quarta-feira e chegou, como sempre, pela Direct, não veio pelos correios, veio pela ONU Distribuidor Vamos lá, vamos abrir essa belezura e ver o que é que veio nele Oi, uma dificuldade, o primeiro unboxing para o canal e essa dificuldade toda Tem uma fita aqui, agora é só arrancar Uma coisa que o cara não pode ficar tranquilo porque é muito papel Tem loja que tem uma embalagem maior, mas não sei, acho que a insegurança do brasileiro é muito grave Vamos ver Olha só o garoto Os últimos dias de Clipton Fechadinho, lacrado Para a gente ter certeza Está aqui o vídeo Foi muito bom A entrega foi rápida, o preço estava, o dia que eu comprei estava por R$16,90 É R$10,00 de frete para Campina Grande Então, não tenho o que reclamar Vamos aproveitar a leitura e só faço um vídeo de análise do livro Até mais